Fala aí, tudo tranquilo? 5 erros gravíssimos que todo mundo comete na hora de lavar o seu carro. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os erros mais comuns e o que você pode fazer pra ter uma lavação melhor, uma lavação mais eficiente. E mesmo você que não lava o carro em casa, é importante você conferir pra saber se onde você está levando pra lavar, eles estão fazendo tudo direitinho. Se ficar interessado, clica aqui no gostei e vem comigo. Todo mundo com certeza gosta de ter o seu carro bem limpo, bem lavado, bem bonito, bem apresentável. Principalmente quem é motorista e aplicativo que precisa estar com a apresentação em dia. Há quem lava o seu carro em casa, quem tem a casa, dispõe de tempo e tem gente que na correria prefere pagar alguém. Independente se é você que faz ou um terceiro, existem alguns erros comuns que muita gente comete, principalmente por falta de conhecimento. E eu vou trazer pra vocês agora. O primeiro erro é não estar utilizando o produto correto pra fazer a lavação do seu carro. Como o cabelo, cada cabelo requer um tipo de shampoo, o carro, a pintura do carro também requer um produto especial, um produto específico, desenvolvido pra limpar a superfície, pra limpar a lataria, a pintura do seu carro. Então jamais, em hipótese alguma, nunca, never use detergente de cozinha. Esse produto aqui não foi desenvolvido pra lavar o seu carro, não foi desenvolvido pra pintura do seu carro. Então ele tem uma série de componentes aqui que são abrasivos e que podem acabar, acabar com a pintura do seu carro e até deixar manchas, manchas na sua lataria. Então jamais, em hipótese alguma, use detergente de cozinha. O que você tem que usar é um bom e velho shampoo automotivo. O shampoo automotivo é justamente desenvolvido pra facilitar, pra ajudar a remover toda a sujeira da lataria e também proteger, cuidar da sua pintura. Então, detergente nunca, use sempre shampoo automotivo. Segundo erro, que é muito comum também, que é gravíssimo, é a utilização de espumas pra realizar a lavação, a remoção da sujeira do seu carro. Isso é muito comum, se você procurar até isso, o mercado vai ver que eles vendem espumas pra limpeza de veículo, mas você jamais deve usar esse tipo de coisa. Por quê? Simplesmente, quando você olha o seu carro, ele tá cheio de poeira, cheio de areia, cheio de resíduos por cima, e na hora que você esfrega uma esponja por cima, essa esponja não tem pra onde a sujeira ir, ela não tem como a sujeira penetrar e se esconder. O que que acontece? A sujeira acumula na superfície da esponja, e ao invés de você esfregar a esponja no seu carro, você vai esfregar o quê? Você vai estar esfregando a própria sujeira. Com isso, o que que acontece? Você vai riscar, você vai marcar a sua pintura. Então, não use jamais, puxa esponja, não sei como é que você chama aí, mas jamais use esse tipo de coisa pra lavar o seu carro. E o que que você deve usar? Uma luva de microfibra. A luva de microfibra foi desenvolvida justamente pra facilitar a remoção da sujeira, a sujeira penetra, não fica exposta, e aí ela não risca, ela não arranha a pintura do seu carro. E um detalhe curioso é que a luva de microfibra, ela tem dois lados. Muita gente diz, olha, pra que que serve esse outro lado? Esse outro lado aqui serve pra você estar removendo aquelas craquinhas, ou principalmente bichinhos, sabe aqueles insetos que vão colando no seu carro e você esfrega, às vezes ele não sai? Com isso aqui, o bichinho acaba agarrando aqui e ele sai fora, você consegue mais facilmente tirar, principalmente aqui na frente. Por isso que a luva de microfibra tem os dois lados. Terceiro erro gravíssimo que todo mundo comete aí na hora que vai lavar o seu carro. Esfregar em formato ou em sentido, ou do jeito, sei lá como é que você prefere, esfregar de forma circular a superfície do carro pra tirar sujeira. Já reparou que alguns carros na rua, quando você passa e o sol tá pegando assim, você consegue ver um monte de marca de risco assim, redonda, circular? Então, justamente é porque foi feito o procedimento incorreto de esfregação na pintura na hora da lavação. Você não deve jamais esfregar o carro em sentido circular e, muito menos, com a bucha. Utilizando a luva de microfibra, faça movimentos retos, horizontais e verticais pra não deixar aquelas marcas horríveis circulares na pintura do seu carro. Quarto erro, não realizar a pré-lavagem. Muita gente acha que é só pegar o pano, jogar dentro do balde e esfregar na lataria e depois jogar uma água pra tirar. Não faça isso. Dê uma ducha no seu carro, se tiver aquelas vapes melhor ainda, pra tirar a sujeira um pouco mais fácil. Mas faça uma pré-lavagem só com a água, só com a pressão, sem esfregar pra tirar aquela sujeira grossa do seu carro. Pois se você pegar diretamente e esfregar a sujeira grossa, ela não vai penetrar na luva e você vai acabar esfregando sujeira na pintura. E como a gente já viu, se esfregar a sujeira na pintura, a pintura arranha, você vai deixar o seu carro todo riscado. Quinto erro, o quinto erro que muita gente comete é lavar o carro de qualquer jeito, sem seguir uma ordem. Muita gente começa principalmente a lavar pela lateral, pelos lados, que tá na sua altura, é mais fácil. E depois é que lava em cima. E isso gera dois tipos de problemas. Um, você tá esfregando a lateral, que em geral é onde fica a sujeira mais grossa, na parte de baixo, e tá levando a sujeira grossa pra cima. Segundo problema, você também não está respeitando a gravidade. Tudo que sobe, desce. Se você começa a lavar de baixo pra cima, você quando chegar em cima, a sujeira de cima vai escorrer e vai sujar a parte de baixo de novo. Então, se você lavar de cima pra baixo, a sujeira vai escorrendo conforme você vai lavando e ela vai sair do seu carro. Assim você não perde tempo e evita, principalmente como eu falei, de pegar a sujeira grossa e esfregar na parte de cima, correndo o risco de arranhar vidro, arranhar o teto do seu carro. E pra parte de secagem, o que eu te recomendo? Quando você for secar o seu carro, não utilize, não utilize pano de chão, esses panos de saca, esses panos de cozinha. Não utilize esse tipo de pano pra secar o seu carro. Um, porque ele é muito seco, muito grosso, ele pode acabar arriscando a pintura por conta de algum resíduo que ainda tenha permanecido. E outra, também, que ele começa às vezes a deixar pelo, aqueles pelinhos, aquelas peludias, você começa a esfregar o seu carro pra secar e vai ver que ele vai ficando com um monte de marca de pelinho, de peludias. Então, não use esse tipo de pano. O que é que você deve usar? O pano de microfibra. O pano de microfibra, ele é ideal porque ele não solta pelo, ele não risca a sua pintura, então você vai poder secar o seu carro tranquilamente, sem medo. E o ideal é que você faça primeiro, você joga o seu pano assim por cima, tire o excesso e aí depois, aí sim, você esfrega pra dar aquele acabamento. Então, são esses os cinco erros comuns que todo mundo acaba cometendo na hora de lavar o seu carro. Se você seguir esse procedimento, essas dicas do vídeo de hoje, você vai ter uma lavação melhor, uma lavação mais eficiente, protegendo a pintura e evitando, assim, riscos arranhosos no seu carro. E você aí, como é que faz pra lavar o seu carro? Tem mais alguma dica, algum conselho que você dá? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua sugestão. Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?